1 Coríntios capítulo 5, 15, 1 Coríntios capítulo 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 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, versos 58. Antes que você comece a ler, olha, o primeiro, diz assim, uma noite um jovem regressava da igreja em uma cidade no Brasil. Ao entrar em sua rua, havia um tiroteio entre a polícia e bandidos. O jovem foi golpeado com uma bala no peito. Muitos pensaram que havia morto, mas a bala havia impactado na Bíblia. O jovem se levantou e abriu a Bíblia perforada. A bala se derrubou no seguinte verso. Mil caerão a teu lado, desmila a tua diestra, mas não há de ser alcançado. Amém. Um aplauso para o Senhor. Que bonito, né? So, there's this young guy, he was going to the church, and there was like a shooting in the street between cops and people, and bad people, and he gets shot in his chest. But he has his Bible in his chest. So, you see? The Bible stopped the bullets. No harm was doing to you. Amém. E assim, quando você camina com Deus, quando você anda de acordo com as coisas de Deus, Deus é igual. Amém. Diga graças a Deus. mire aí. Está vendo aquilo? O tamanho do lavado? Look the size of the bullets. It's a big bullets. Right? Look the size of the Bible. Ver o tamanho da Bíblia e ver o tamanho da Bíblia. Como se chama de lavado? Lavado. Ah? Está vendo? Quando nosotros caminamos, quando nosotros hacemos as coisas de Deus, como Deus opera e guarda nuestra vida. Amém. Diga graças a Deus. Amém. Dê um aplauso fuerte ao Senhor Jesus Cristo. Amém. So, vamos orar. Senhor, meu Padre, bendice esta manhã. Dá-nos a sabedoria do Espírito Santo que podamos compreender, em Deus, Tu Palavra e Tu Poder em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Amém. O tema desta manhã é meu esforço não será em vano. Diga, meu esforço não será em vano. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. My efforts not be in van. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Eu digo assim, temos que ser como os selhos de os correus que se pegam as cartas até chegar a seu destino. Sim ou não? Verão que sim? Não é assim? Eu sei. Acompanha a carta a donde queira até chegar a seu lugar. Sim ou não? Sim. Assim teremos que ser nós outros. Teremos que nos apegar a nossa fé e teremos que seguir nesta fé até lograr o que queremos. Que é estender uma vida feliz, uma vida bendecida, que é estender nossa própria salvação. Amém? Amém. E em vez das pessoas são assim, todos são assim em este mundo. Eu pergunto, João. Everyone is like that. They can't stick on a in something until they get. Não. A maioria das pessoas desistem. Sim ou não? A maioria das pessoas se desanimam. permite que os problemas, que as dificuldades, as tumben. mas aqui, em versículo 58, que diz a palavra de Deus? O que diz o Bíblia? 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 Assim que, irmãos meus, amados, estar firmes e constantes, crescendo na obra do Senhor, sempre, sabendo que nosso trabalho no Senhor não é em banho. A obra in the Lord não é em fé. Digo, graças a Deus. Graças a Deus. Pero, que trabalho é esse que está falando o Senhor? O trabalho que temos aí na companhia onde trabalhamos? Não. Não? O que ele está falando? A obra de Deus. Ele está falando sobre tudo que fazemos com o Senhor, com a igreja. que fazemos com Deus? Nós oramos? Sim ou não? Sim ou não? Nós oramos? Nós oramos? Nós oramos na Bíblia? Nós oramos na igreja? Nós oramos a Deus? Nós oramos evangelizamos nas pessoas? Diz isto ou o que eu trago? Amém? E tu sabes que todas as bendiciones, todas as victorias que nós estamos buscando para a vida depende deste trabalho. Aqui, na América, aqui, aqui, nos EUA, nos EUA, os cristãos, eles são... como se dizem acomodados? Estão... Como se dizem? Não, não é isso para o inglês. Como dizem? Comforto. Comforto. Cristãos, eles são assim. Não? Eles não oram, 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 eles não oram à igreja. Por exemplo, o chinito esse que vem aqui de vez em quando, quando ele não vem aqui, ele não vai a nenhuma outra igreja. E quando eu chego aí no trabalho e falo com eles, foram à igreja. Não, não foi eles. Então, as pessoas estão como? Acomodadas. Então, se você não faz o trabalho de Deus em sua vida, se você não põe por obra as coisas de Deus, as bendições, os milagros, as respostas que você precisa, não pode vir. Por isso, muitas pessoas perguntam, por que Deus não me contesta? Por que Deus não me responde? Por que as coisas não acontecem? Por isso, a verdade? Sim ou não? Porque, talvez, você está acomodado. Como estão de acordo comigo? De volta na mão. Você não está fazendo as coisas como deveria ser. Você está demandando, você está deseando coisas por as quais você não é hecho, por onde temê-las. É como uma pessoa que está querendo cosechar o fruto de uma água que não plantou toda a vinha. Amém? Se você want, se você quer ter a vinha, a vinha, primeiro, você tem que ver a vinha. Plante-se. Amém? Se eu quero ver frutos de Deus em minha vida, eu tenho que também plantar. então eu digo assim, o segundo texto de Deus. Este é um mensagem para todo aquele que está vivendo bajo uma carga de desânimo. As pessoas se acomodam por quê? Por desânimo. Right? Ao mirar a tua vida, estás desalentado sobre expectativas fracassadas. Sentes que não has logrado muito em tua vida. E a vez que o tempo se escurre, vês que muitas promessas não foram cumpridas. Por anos, há orado, há orado, orado, mas as coisas que creíste que Deus te amou não se han cumprido. Outros a tua alrededor parecem tendê-lo bajo control, desfrutando o cumprimento de muitas promessas, mas tu llevas um sentido de fracasso. Finalmente vindo o momento em que te havias convencido. He trabalhado em vano. He gastado minhas forças para nada. Tudo foi inútil. Agora, um sentimento machacante se adentra sussurrando não has logrado na meta, não has sido nada efetivo, tu vida és evidência que não has sentido nenhuma diferença neste mundo. Quando você habla coisas negativas de imediato Satanás sembra mais sentimentos negativos em sua mente. Me explico sim ou não? Eu não vou perguntar quantos aqui talvez já hablaram assim? Estou luchando em vano. Quantos talvez aqui já disseram me gastado minhas forças mas isto não pode ser assim. O que cantamos nós? Minha forças desgastadas M aqui super remédio é assim? Para que está a presença de Deus? Para fortalecernos nos momentos de desânimo nos momentos de debilidade para isso está a presença de Deus em nossa vida. mas quando você diz palavras assim você acaba herindo a Deus porque Deus está contigo e nas boas e nas malas. Nunca diga coisas negativas porque as palavras negativas só empeoram aún mais nossos problemas. nós teremos que falar palavras de fé you have to say words of faith mas as coisas tão malas pastor perdida a fé não é por vista a fé é por creença amém our faith is not by sight is by believe porque porque se usted espera tener as coisas bien se usted espera que as coisas estén bien para usted creer então se usted nunca vai creer foi isso que eu falei semana passada sim ou não digam graças a Deus eu digo assim se usted querem apontar aqui como os cristianos muitas vezes nos hacemos estas perguntas vale la pena seguir trabalhando por la vitória vale la pena continuar sembrando sem ver os frutos porque esta sequia senhor ha sido todo em plano quantas vezes nós outros já miramos nuestra vida como este como esta fotografia aí right how many times you saw your life as a dry name right sim ou não quantas de ustedes já miraram subidas como esta como esta terra aí que significa isso what that means es quando as coisas não saem es quando não há frutos quando não há resultados it's why you don't have any results in your life pero voy a decir si yo miro la terra seca la sequía y me desanimo entonces mi fé Não está passada Em este livro Em estas promessas Amém Quanto sentido na presença de Deus aqui Em esta oração Amém Se tu miras Para a terra E te derras Desanimar Então se tu vida não está passada Nesta presença Que acabaste de sentir Me explico Sim ou não Sim ou não Tu vida Tu vida Que está basada Em o que você Creia Amém Tu vida Que está basada Em o que está Dentro de teu coração E não Pelas coisas Que você está mirando Acontecer Se acuerda Quando Elias Não havia chuva O verdade é que sim E Elias estava orando Andorando a Deus E pedindo a Deus Por as chuvas Ele disse Ele disse Ele disse a palavra Que por muitos meses Não chovia Havia uma sequia Então Elias orando Mirou que Venia De lejos Uma nuvem Como De um tamanho De uma mão Quantos já leram Sobre isso na vida? E Elias Saiu e disse Vai A jovem Amém E mirar Ao céu Não há nuvens Pero Elias Creia Tuvo fé E o que sucedeu? O que sucedeu? Iglesia Joviou Joviou Então Se tu Queres ver La chuva Sabia que La chuva Representa La bendición Joviou E disse Na passada Que la chuva É a bendición De Deus Para a terra Verdad? Para a siembra El agricultor El laborador Necesita De De la De la Lluvia Todo está basado Ahí Sin lluvia No hay Cosecha No hay nada Verdad? Então Imagínense Nosotros Necesitamos De lluvias Também Pero Lluvias De bendiciones Diga Lluvias De bendiciones De bendiciones Quantos Necesito Aqui De una Lluvia Común Pero Una Tormenta De bendiciones Levanta La mano Right? Necesitamos Un storm Of blessings Right? Right? Si Amén No Necesitamos Una Que Otra Cosa Necesitamos Muchas Cosas Entonces Tenemos Todas Estas Preguntas Aqui Que Vale Apenas Seguir Trabajando Vale Apenas Continuar Sembrando Sin Frutos Las Escrituras Nos Recuerda Digo Joaim Que El Trabajo En El Señor Nunca Es En Vano Esta Es la Respuesta De Dios Para Usted Nesta Mañana Tu Tu Lucha Nunca Será En Vano Diga La Persona Que Está A Su Lucha Nunca Será En Vano Diga Diga Nunca Será Em Vano Não Será Em Vano Segundo Dicionário La 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 Palabra Vano Significa Sin Fruto O Sin Efeito No Vano Means No Fruit No Efect Si Perdemos La Perspectiva Bíblica Sobre El Assunto Podemos Facilmente Desanimarnos Enquanto Há Trabalho Del Señor Sobre La Terra Amém Se Usted Desanima Se Usted Perde La Fe Se Usted Perde Su Ânimo Como Dios Poderá Obrar En Su Vida Porque Dios Sólo Puede Obrar Donde Hay Fe Amém Dios Sólo Puede Obrar Si Las Personas Están Buscando De Que Dice La Palabra Si Mi Pueblo Me Buscares Como Dice Do Coração Yo Escuchare Su Que Amor Verdad Me Volvere A Eles Enviare A Respuesta Amém Que Dice La Palabra Volvemos Ao Senhor E O Senhor A Vos Outros Amém Busca A Deus Ora A Deus Entrega A Tua Vida A Deus De Isso Depende Todas As Vitorias En Tua Vida Digo Gracias A Dios Gracias A Dios Mira Vamos Ahí está Una Armadura ¿Verdad? Si O No Como Dice Armadura ¿Verdad? Si Si O No Así Eran Los Caballeros ¿Verdad? Del Antaño Los Luchadores Se Vestían De Esta Coraza De Armadura Y Se Preparaban Para Ir ¿A Donde? ¿Para Donde Ir Así? Era Guerra E Nosotros Vivimos En Una Guerra Diária ¿O No? Si ¿O No? Por Por Você Tene Problemas En Su Família Tene 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 em Deus meu, só na misericórdia de Deus você tem uma guerra dentro de sua casa em vez de ver seu trabalho há uma guerra aí em seu trabalho sim ou não? que há problemas que te persigui ou que te ponem problemas ou que há um supervisor ou um maiodongo não sei que anda aí, exigindo coisas e muitos de nós nós outros te digo, temos uma guerra personal digo, uma guerra personal que quer dizer isso, pastor? nós outros temos luchas interiores adentro de nosso caminho we have fight inside of ourselves right? quantos tem uma lucha dentro de você? levanta lá, quantos tem uma lucha ou é o caráter ou é a maneira de pensar ou são sentimentos que você tem no coração ou é o passado que você não consegue borrar ou são pensamentos malos que atacam também é isso na guerra right? é um fight e todos os dias você tem que travar todas estas guerras a la vez sim ou não? então, o que diz a Bíblia? e o que diz a Bíblia? como vamos continuar o trabalho para que este versículo que leímos aqui não seja em bando, verdade? sim ou não? o que diz aqui em Senhor não é seu trabalho que diz sim não é isso? diga comigo não é isso em bando então, para que meu trabalho não seja em bando o que eu tenho que fazer, João? primeiro devemos estar constantes devemos estar firmes a senhora irmã sempre está lhe correndo e ela entre nós é verdade? é aquele que quer chegar primeiro que todo mundo devemos estar firmes nós temos que ficar fortes firmes ficar estando em contra das ensinanças erradas de que negam a verdade fundamentais da fé cristiana agora Efésios capítulo 6 versículo 11 Efésios 6 11 que diz a Bíblia sobre estar firmes que devemos estar firmes vestidos de toda armadura de Deus para que podais estar firmes contra as as acechanzas de te armadura de Deus eu puse o de acero sabrá que é de bronzo parece bronzo é assim a armadura de Deus de hierro de de lo que sea de que classe é a armadura de Deus espiritual espiritual ele 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 invisível nadie mira mas está ao redor de nosso corpo de nossa vida de nossa alma de nosso coração porque o diabo pode atacar a um quantos creem que o diabo pode atacar a uma pessoa quantos creem que o diabo pode atacar as pessoas sim ou como você explica a gente que está aí na calle de nada e começa a matar um montão de gente um montão de trajetas o diabo trabalhando mas nós vivemos neste mundo ou em outro mundo? então estamos livres? não o único que nos pode levar é o Senhor amém digam graças a Deus o Senhor é o que tem poder para guardar nossa vida mas você tem que buscar a Deus você tem que entregar a Deus amém segundo passo abra Colossenses 1 23 segundo passo agora sim chegamos onde a Dora Armada já está há muito tempo devemos ser constantes isso significa não movermos de esperança de vitória não desistir seguir adelante não desmaiar constante que significa isso ser constante sim livre marido 10 minutos estou indo comigo sigo comigo estou na fé sim ou não então sigo aí vengo da igreja oro leio minha bíblia busco Deus sigo em oração estou sendo constante é fácil ser constante para acelerar em inglês é constante é fácil ser constante não está é fácil ser constante não porque nós outros seres humanos temos esta fragilidade que pensamos muito bem nas coisas e depois andamos desviando assim somos desanimados ela natureza humana é assim empezamos muito bem algo e estamos ganas em todo e daqui a pouco já estamos devinhando para cá e nos devinhando para lá e como dizem nos cubanos para cá para cá amém então Colossenses disse se em verdade permanecessem na fé incimentados e constantes sem movemos da esperança do evangelho que habéis ouído que foi proclamado a toda a criación debaixo do cielo e do qual João Paulo foi este ministro temos que permanecer em verdade de verdade porque isso porque a vida diz se de verdade permanecemos porque a gente diz coisas que não estão nascendo verdade que sim você fala com a pessoa como está irmão filho estou filho mas não está não está a pessoa não diz para que para agradar porque manter as aparências também não estou bem tranquilo mas não está a bíblia diz que em verdade temos que permanecer cimentados e constantes que significa cimentar com cimento firme forte porque se pone cimento na casa porque se pone cimento na casa esta casa não está aí por ano você vê que quando você vê uma casa bem viejita as paredes estão desbaratadas o teto está desbaratado mas o cimento está aí firme firme bem concretado então esta manhã esta palavra este mensagem é para que você possa cimentar sua vida em Deus em vez você está venindo aqui e o pastor predica está dando a palavra e sua mente está viajando em outro lado em outro planeta então se você não se mete a vida com Deus e quando se presenta aos problemas você não tem raiz profunda em sua fé você não tem base espiritual para suportar os problemas por isso que você vê que a pessoa quando passa os problemas é aí que você descobre como ela é e como ela está sim ou não? você pode compreender? sim ou não? porque a pessoa diz não, não, comigo não verdade assim? tranquilo não, ouviu passa um problema uma dificuldade e esta pessoa é sacudida e quando ela é sacudida é que você vê de verdade como ela está e como ela é então a Bíblia diz que temos que estar firmes preparados porque nós nunca sabemos o que vai vir amanhã em Deus nós oramos pedindo a Deus que nos livre de todo mal sim ou não? nós oramos a Deus pedindo que nos guarde que nos ajude mas que passa se nós temos que enfrentar na lucha? nada quer enfrentar na lucha nada quer enfrentar na tormenta mas sabe que igreja mire para mim não é interessante e se nós teremos que cruzar a tempestade que crucemos não não é outra ou não busca de Deus que este preparado que este firme que passa que muitas pessoas esperam chegar a tempestade esperam chegar ao problema para sair e preparar se quando está aí já de problema que está buscando fortaleza sair já estar de minha amiga você já está na tormenta já está cruzando a tempestade porque eu sempre digo a vocês ajude a ingles eu digo ajude dois vezes na semana ajude em vez como decimos aqui por estar acomodado por que mais a ver flujera por desânimo eu digo leia na Bíblia uma vez ao dia ora faça as orações vem me venha ao serviço de oração aí vende a lucha você não está preparado aí vende a lucha aí você quer ir a jornada para vir na igreja quando você já deveria estar preparado antes quando devemos preparar antes ou depois antes quando se prepara soldado antes de la guerra ou durante la guerra não se manda soldado despreparado para la guerra sim ou não eles estão entrelinhados a ir com a tela e quando vende na guerra eles já estão preparados e respondem temos que estar preparados nesta vida igreja em vez de você eu não estou falando escúchame por favor eu não estou falando de estar preparado como pessoa como homem como mulher eu não estou falando de preparação natural da vida isso quizás você está preparado demasiado eu digo preparação espiritual quando estou me compreendendo a diferença em vez de você como homem como mulher já passou muita coisa na vida você tem experiência sabe como lidiar com muita coisa mas você não é sentido espiritual porque há momentos na vida de nós que temos que usar as coisas de Deus porque há momentos que toda a experiência que temos a carga de vida que temos não trabalha não funciona em determinadas coisas te dou en exemplo te dou en exemplo quantos aqui tem família que te dá muito trabalho levanta um filho ou marido levanta não quer aceitar meio rebelde eu te pergunto você já tentou de tudo sim ou não sim ou você já tentou de tudo o que você sabe de tua experiência como padre como mulher como marido como esposa então senão neste caso é Deus quem vai obrar você não poderá só você tendrá que contar com a ajuda de Deus esta obra não será obra de homens quantos estão seguros disso que com esta pessoa só Deus então você tem que buscar a Deus você tem que firmar com Deus e andar em as coisas o terceiro e quarto passo que devemos tomar não tem imagem aí verdade que sim sim ou não salvos para que amém salvos para ser e ser to serve crescimento significa edificar-se espiritualmente em uma nação a junos em a igreja e abundar em o trabalho da obra do Senhor eu a realizar ser um mentor para ensinar todas as coisas que Deus nos mandou destruir o pecado com a santificação do cristiano no mesmo livro que eu mostrei esse capítulo no versículo 10 então eu tenho que crescer para que em o Senhor minha obra não se levando eu tenho que crescer espiritualmente e como eu cresco espiritualmente acerto cada vez mais as coisas do Senhor não é fazer as coisas de Deus no mais para nosso benefício mas também fazer as coisas de Deus para servir a Deus porque são duas coisas distintas há gente que só vem da igreja para receber bendiciones é isso que quer por isso que você vê que a pessoa que vem da igreja depois deixa de venir porque elas querem nombrar resultados elas não querem servir a Deus elas não querem entregar a Deus elas não querem caminar com Deus elas querem as bendições estão de acordo comigo verdade e de repente quando você fala com uma pessoa por que você não vindo por que você deixou de vir não aconteceu nada eu estava esperando este milagro mas a igreja não é uma fábrica de milagros a igreja não é um supermercado de milagros que a pessoa só vem buscar quando necessita a igreja na casa de dios todos nós devemos buscar sempre amém e devemos estar aí também prontos para que para que servir então se eu tenho que crescer servindo a Deus como você disse para que andeis como és digno del Senhor agradando-lhe em todo dando fruto em toda buena obra e crescendo em conhecimento do Senhor eu tenho que crescer dando fruto você tem que crescer dando frutos que frutos são estes frutos da obra do Senhor então se eu vengo para cá estou orando por outra pessoa estou dando fruto amém eu tenho uma pessoa que necessita as ajum então eu ajum por ela estou dando fruto não estou fazendo nada por mim estou para servir a Deus então eu agarro os coletos e vou para afuera evangelizo as pessoas e invito as pessoas a vir da igreja estou dando fruto amém por exemplo a pareja esa los conocí por causa de um perro los conocí parece isso parece isso pode não conheci havia um perro perdido e eles chegaram e começaram a conversar comigo estávamos buscando uma casa para perro amém e assim pessoas não estavam estradas não é assim porque o dog porque o dog se 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 amigos não então Deus usou esse dog não é amém tem um amigo que está na casa agora quando pedi para orar o josh é amigo de ele amém amém eu estou dando frutos amém eu não posso esperar nada não eu tenho que dar minha compromisso com Deus sim ou não porque eu sei que um dia eu vou chegar aí da de Deus e me vai cobrar onde estão frutos onde estão nas almas e assim será cada um de nós outros conscientes que um dia estará delante de Deus tendrá que apresentar seus frutos todos nós estaremos delante de Deus e tendremos que apresentar os frutos de nossa vida amém por isso habla de Deus na bola de Tony todo mundo já invitei já invitei aqui não tem problema Tony ele disse não pastor a gente acaba e eu evitei cada pessoa que eu abracei a vira eu tenho que hacer a obra de Deus eu não posso parar porque se estivesse a pior coisa eu nunca estive assim já estive quase assim nunca estive acomodado deve ser a coisa mais horrible do mundo da pessoa estando acomodada com Deus pode imaginar porque quando você se acomoda sua vida queda como a foto esta sim ou não quando estão de acordo se você se acomoda espiritualmente se não se entrega espiritualmente a Deus sua vida queda como um dry land amém bom para terminar eu digo a pessoa tem que ter certeza foi que comecei a falar de que não importa que venha os malos pensamentos o que seja temos que guardar sempre de coração certeza o trabalho que não é em vano é aquele que é feito do Senhor ter fiel sempre e não dudar nas promessas o trabalho feito do Senhor sempre tem uma projeção eterna e ademais nunca resulta infructuosa Hebreus 11 1 diz assim agora bem a fé é a certeza de o que se espera e a convicção de o que não se vê amém digo graças a Deus digo graças a Deus você tem que ter esperança certo? tem que estar firme para terminar sermos na última oração levantar as ofrendas sirve de algo o que estou fazendo responda-me por favor quem pode nos respondermos você sirve de algo o que estou fazendo em minha vida estou falando como se fossem todos nós sirve de algo o que nós estamos fazendo para Deus vale a pena trabalhar para o Senhor amém será que Deus há decidido não obedecer não Deus sempre bendicione para nós outros digam graças quando usou me sentindo assim medito em coríntios 15 58 sabendo que este versículo nunca sai de minha cabeça principalmente nos momentos de dificuldade luchas em luchas sempre vem este pensamento meu trabalho não é em vano meu esforço não é em vano Deus me vai dar a vitória Deus me vai dar bendiciones amém e isso me faz recordar sempre todas as vezes que penso nesse versículo eu penso assim que não devo medir o fruto porque as coisas saibam como me gostaria de aprender a medir por por o crescimento que permite desenvolver estar firmes constantes crescendo na obra do Senhor sempre não mire o arro está chiquito o fruto não aparece não pode desanimar amém está crescendo está crescendo não é na hora ainda que diz a línia há tempo para que para todo é tempo para tudo é tempo amém segundo que nenhuma obra que façam com a motivação de dar glória a Deus é em vano sabendo que o nosso trabalho no é em vano a palavra de Deus jamais regresará vacia mas ao quando o serviço do Senhor o fazemos de coração com a convicção que se tendrá frutos quantos aqui querem ser bendecidos por Deus levanta lá quantos querem ser bendecidos ele já gana as coisas de Deus você sempre será bendecido amém porque a palavra de Deus é promessa viva não regresará vacia ela cumpre o que promete pode tardar mas não não falhará não é assim que diz a Bíblia pode tardar pode estar tardando a conversão de seu familiar pode estar tardando a vitória do seu trabalho pode estar tardando as coisas que você espera mas não falhará mas para isso você tem que continuar firme creando as coisas de Deus dedique mais a Deus sabe que se Deus estiver hablando aqui para pessoas novas na fé como eles se todos estes foram novecentos recém salidos de lorna pero não na maioria de estes aqui levam anos nas coisas de Deus na maioria de estes sabem lo que é dedicar-se a Deus porque você já foi dedicado a Deus sim ou não e pior você estava dedicado a Deus e uma igreja que não servia e a hora que você teve na igreja buena de Deus quanto reconhece nossa igreja limpa de Deus a que você deveria dedicar se não está se dedicando aí em lugar onde se dedicava muito mais que se dedicava aqui por isso que em vezes minha esposa disse assim que estou cansado que estou cansado que tenho que descansar porque não tem canso minha vida é o trabalho e a igreja diga assim se aí na outra igreja onde eu não estava feliz eu fazia as coisas porque não vou fazer a hora muito mais tem que fazer a hora nós tenhamos obrigação igreja de hacermos mais a hora consome acuerda comigo e não estamos assim consome acuerda comigo por estar acomodados por desano por flujer por um montão de outras coisas mas eu quero terminar esta predicação com esta oração invitando a levantar-se espiritualmente invita-os a despertar do Espírito e entregar-se a Deus e servir a Deus mas mas de todo que esteja servindo em na vida eu estava falando com uma pessoa daqui outro dia fez assim mira se acorda como você era antes você ia para igreja todos os dias em vez de mandar-te para sua casa porque você não queria sair da igreja aí estava ajudando aqui e agora está na igreja domingo você teve problemas isso não agrade Deus não está feliz se não está feliz muito menos está Deus ou Deus não tem sentimentos ou Deus é um muñeco Deus sente tristeza ele sente tristeza porque ele confia em você ele crê em você já vê que nada crê em você não é assim em vez de aí fora nada crê que você pode hacer as coisas pero Deus sem crê que pode hacer as coisas Deus tem fé em você e quando ele mira que você está todo acomodado todo desanimado ele se entristece se pone triste porque ele espera mais de você assim como nós esperamos mais de Deus Deus espera mais de nós outros também amém quantos creem que Deus amou de seu coração nesta manhã que se alguns não servimos ao Senhor como deveríamos não hemos dedicado a Deus de todo o coração hoje te invito a entregar -se massa a Deus a ser fiel em todo constante firmes com certezas assim poderás ver os frutos em forma de bendiciones e logros em tua vida amém dê um aplauso ao Senhor e glória a Deus dê graças Senhor Jesus bem forte você que quer servir quantos querem em vezes em vez nós juntos decimos sim Senhor vamos agora sim verdade quantas vezes irá e agora vou orar vou venir a igreja e aparece um problema aqui e depois que aparece outro problema aqui e o demônio vai deixar de trabalhar ele sempre vai poner suas coisas mas mas tem que ser mais forte você tem que sobreponer estas dificuldades amém sim ou não e buscar de Deus põe-te em pé em nome de Jesus cerra cerra seus olhos em nome de Jesus close your eyes in Jesus name put your hands in your heart this word has to go inside their hearts e que los frutos puedan acontecer que estas pessoas podem dar frutos no nascido frutos of this preaching this morning então vocês me padre nós temos que reconhecer aqui nesta manhã neste dia que nós necessitamos cambiar se você necessita você reconhece que você tem que cambiar dê-lo a Deus ele quer escuchar da tua voz if you reconhece after this preaching that you needed to change so say right now with your own words I need to change Jesus I need to change my heart I need to change my attitude I need to change my faith I need to be more constant in the things of the Lord Lord I need Jesus come right now give me this condition to be strong in your presence Jesus clava a Dios alava a Dios ora ele promete a ele Senhor vou caminhar Senhor vou caminhar promise to God I will change Jesus I will change for now oh I gonna change I will serve I will fight I will your work I will give my heart to Lord say to him I gonna change Jesus I gonna serve you with all my heart I gonna preach your words I gonna preach the gospel I gonna save souls for you Jesus I gonna do the work of God in my life si God para nós hoje, você presta para nós hoje o Senhor foi para nós Jesus é tudo para nós isso é o que eu preciso para ouvir esta noite Deus Todo-Poderoso Adorado ser Senhor Adorado a ti Jesus Adorado a ti Glorify a ti Holy Name Praise a ti Right now Thank you Thank you For everything you received This morning Oh Senhor Jesus Te entregamos Nosso coração Senhor Te entregamos a ti Nesta vida Nesta manhã Senhor Nesta obra Senhor Nesta vida Nesta obra Nesta vida Senhor Tenemos a certeza Senhor Que vamos a salir de aqui bem assim Lleva a tus filhos a orar mais A venir aos filhos Senhor En o serviço de intercessão A ler a Bíblia A evangelizar A embolucar-se mais pela obra Desperta a tua igreja Revive a tua igreja Jesus With a revival Right now Põe a sua mão no seu coração Put your hands in your hearts Repita comigo Esta oração Repita After me Diga Senhor Jesus Lord Jesus Eu reconheço Eu reconheço Que necessito caminhar I need to change Accepta minha vida e meu coração Accepta minha vida e meu coração Diga Eu me arrependo de todos meus pecados Eu me arrependo de todos meus pecados Eu recibo a Cristo em meu coração Como meu Senhor e meu Salvador Recebo Jesus em meu coração Como meu Senhor Como meu Senhor Senhor Bendice este pego Senhor Bendice esta oração Derrama de muitas grandes bendições sobre eles Jesus Bless them Jesus Keep them strong and alone Em Jesus Dê um aplauso bem forte para o Senhor Bem forte para o Senhor Jesus Cristo O que tem que a ser agora Desse que você promete Poner por obras Amém Toma sua santa em nome de Jesus